Louvor à ignorância Ignorância pode ser um termo usado para diversas ideias Pode ser usado como definição de um indivíduo bruto, insensível, violento Mas também pode definir um indivíduo com falta de conhecimento Ou que ignora fatos e estudos Vamos utilizar o termo ignorância como essa última descrição O indivíduo que decide não querer aprender ou conhecer Atualmente temos esse louvor à ignorância Ela está disseminada nas redes sociais E define indivíduos que não querem saber sobre áreas como matemática, física, biologia E outras áreas que necessita de um cuidado E uma quantidade de informações bem organizada O que temos é o louvor à busca do caminho de menos utilização De conceitos éticos, filosóficos e complexos Conversas com frases ou orações com poucas palavras Imagens com ações banais Negação ou desvalorização de pensamentos complexos E essas são as regras básicas do desenvolvimento da sociedade atual Vamos fazer uma análise prática para entender corretamente Em uma rede social pode-se encontrar a seguinte frase Vou ler transformando o símbolo em palavras Aquela indireta que você postou não tem nada a ver comigo Refaz ela agora O que vemos é palavras com extrações de vogais E busca de anulações de vírgulas E organização direta da frase E assim é o modo de se comunicar entre as redes sociais Fortalecendo o modelo de expressar de tais pessoas Mas vamos supor que o indivíduo escreva do seguinte modo Não fale de forma que eu não saiba Se o que escreveu tem a ver comigo ou com outra pessoa Seja mais clara e define o que deseja falar E para quem? Devemos tentar ser claros Pois eu ou outras pessoas podem ficar sentidas Achando às vezes que ela está sendo citada por você Alguém que escreva nesse formato Fará com que o grupo padrão Nem termine de ler o que foi escrito Posso ainda definir que o que foi dito é o chamado Mi-mi-mi Traduzindo Seria uma pessoa que fica triste com qualquer bobagem Veja que os grupos que se dizem tão sensíveis Apenas possuem a hipocrisia Pois fossem realmente sensíveis Tentariam entender a posição do outro E observar se é logicamente importante ou não Mas a reafirmação constante de seu grupo Por segregação de ideias Faz com que ideias diferentes sejam automaticamente desprezadas O louvor e a busca de frases mal escritas Com ideias simplistas Sem construção filosófica sobre o assunto Constrói uma sociedade de ideias viciadas E isolamento do contraditório Esse é o louvor da ignorância da modernidade Isso envolve em consequências nos desenvolvimentos da ciência e da filosofia Visto que tal modernidade não busca os conceitos históricos E o desdobramento do passado em relação a sua vida atual Isso define que uma sociedade que não observa as nuances do passado Não conseguem ver a nuance de seus erros no presente Diversos atos modernos de grupos que usam a força Ao ser analisado por nuances filosóficas sobre o que é violência Mostram que estão condenando os outros E agem da mesma forma Apenas de uma visão diferente Quando a real evolução Seria conscientizar de forma pacífica e lógica Desenvolvendo textos bem redigidos E filosoficamente bem organizados Mostrando os erros do passado Mas tal análise bem redigida E filosoficamente bem organizada Seria ignorada Ou considerada irracional Pelo julgamento de grupos que não iriam procurar O fundamento dos autores E da história que escolheu para redigir o manifesto De fato, o que estamos vendo É a formação de uma sociedade Que busca o louvor à ignorância Se você busca mais conteúdo de diversas áreas Visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados Podem ser encontrados lá Com sistema de pesquisa E organização de texto e vídeo Apenas 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 de texto e vídeo Obrigado.